Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. O vlog de hoje eu vou mostrar para vocês os conjuntos que eu estou fazendo aqui, tá? É o conjunto blogueira, os shortzinhos blogueira no caso, né? As partes de cima eu optei por fazer assim e não aquele top, que seria o modelo que eles colocam lá. Esse short aqui, ele é um tamanho P, ele é um tamanho P e eu fiz ele com a linha Anne, preta e branca mesclado, tá? É uma linha preta e branca mesclado. As carreirinhas que eu fiz aqui, eu fiz aqui ó, a partir daqui, eu fiz 19 carreiras. Depois que eu fiz as 19 carreiras, eu fiz a parte da frente e fiz também, né? 19 carreiras aqui atrás. Depois eu uni os dois costurando. Aqui do lado eu fiz uma costura. E aqui, nessa parte aqui, eu só fiz quatro, eu fiz uma, duas, três e depois o bico, tá? Vê se vocês conseguem enxergar. Três e depois o bico dos dois lados. E aqui nessa parte da cintura, eu fiz duas carreiras aqui, ó. E aqui eu fiz uma carreira de pontos altos e duas de, ó, e duas assim, que daí faz uma correntinha, pula um ponto, mas um ponto alto de quadradinhos, né? Eu fiz duas de quadradinho e depois aqui o bico, ó. E aqui, nessa primeira, eu coloquei o cordão, ó. Passei o cordão aqui, tudo direitinho. Eu só não vou lembrar com quantas correntinhas eu fiz o cordão, mas se eu conseguir achar, eu deixo anotado pra vocês com quantas correntinhas eu fiz o cordãozinho, eu não me lembro mesmo. E aqui, essa parte, esse biqunique, ele não tem bojo, tá? Eu não botei bojo nele. Aqui, nesse daqui, ele é um tamanho M, que nem eu disse pra vocês, né? Ele tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras e o bico. São nove carreiras e o bico. Aqui, eu fiz um cordão de pontos baixos pra passar aqui. E aqui, na alça, pra ficar um pouco mais forte, eu fiz um cordão com meio ponto alto. Tá? Ele veio fechado em meio ponto alto, essa parte de cima aqui. Até pra ter mais firmeza. Esse outro aqui, ele é um tamanho G. Tá? Esse aqui, ele é um tamanho G. Ele foi feito... Esse daqui, ele foi feito com vinte e uma carreirinhas, tá? Vinte e uma carreirinhas. Eu também fiz a costura aqui do lado, tanto que eu nem arrematei ainda os fios, ó. Fiz a costura aqui do lado. Aqui na perna, eu fiz uma, duas, três, quatro e depois o bico. Nas duas pernas, ó. Quatro e depois o bico. E aqui na cintura, eu fiz um, dois, três carreirinhas de pontos altos e duas de quadradinhos e depois eu fiz o bico. Ó, deixa eu mostrar. E aqui tá a parte do bojo. O que falta? Eu fazer nesse daqui ainda, meninas, que eu não fiz, que eu vou ter que fazer. Eu não tive tempo de fazer ainda, mas eu vou fazer, que é o cordãozinho pra poder passar aqui e o cordãozinho pra passar aqui também, que eu não fiz, tá? Esse daqui, ele é com bojo, tá? Ele é com bojo, também não foi arrematado. Aqui também eu fiz em meio ponto alto e aqui eu vou fazer com ponto alto baixo a correntinha depois, tá? O valor de venda, esse daqui, como ele não tem bojo, eu tô vendendo ele a R$ 49,90. É só uma sugestão, tá, meninas? Cada uma, aí tem um valor diferente da sua cidade que vocês conseguem vender, tá? Aqui eu vendo a R$ 49,90. Esse daqui, com bojo, eu tô vendendo ele a R$ 59,90. Esse daqui, com bojo, eu tô vendendo ele a R$ 59,90, tá? Eu peço que vocês deixem aqui no comentário qual vocês gostaram mais. Quem gostou do vídeo, já deixa um joinha aí pra mim. Quem não for inscrito, já se inscreva aqui no canal e compartilhe também o vídeo pra poder tá me ajudando, tá, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês no próximo vídeo.